Ô, Sheldon, tá tocando a piano, fio? Mano, Sheldon, tá uma sementinha aí, ó. E olha que da hora o pet que eu consegui, Sheldon. Mano, muito roubado. Na real, Sheldon, eu vou te contar a história de como eu consegui esse pet e muito mais. Tudo começou com uma história engraçada. Primeiro de tudo, o Abu veio falar comigo que ele queria dinheiro emprestado. E como eu não ia usar o dinheiro que eu tinha agora, a gente deu uma negociada. É, eu preciso de um empréstimo. Quanto que você precisa? O Jonathan e o Drew me cobraram mil reais pra poder fazer toda a decoração e todos os negócios que eu tenho que fazer lá pra resolver, entendeu? Porque tem as infiltrações. E atualmente eu tenho 445, sabe? Então se você puder me completar aí... Tá, então 600 serve? Serve, serve, serve tranquilo. Pega o dinheiro. Em algum momento, em alguma hora, eu vou te chamar. Você tem que estar lá e me ajudar no que for, tá bom? Ah, ok. Aí como se não fosse o suficiente, ele veio tentar me vender um pet. E esse pet é até que legal, por causa que ele faz o seguinte. Voltar pra casa rápido, eu tenho esse aqui. Olha que maneiro. É um pet de casa. Ó, LG, pra você poder fazer com que o pet funcione, você tem que se agachar e utilizar ele pra marcar um ponto de renascimento. Toda vez que você apertar a habilidade dele, você tá ele transportando pra casa. Ai, que barulho! Tá, mas a barrinha dele quebrou. Então, aí é que tá. Ele precisa se alimentar de pepita do fim. Como, é... Meio que a gente tá fechando esse negócio, eu vou te dar um saco de ração aqui que já tá com pepita do fim pra ele se alimentar. Ah, gostei, gostei, gostei. E poder voltar pra casa sempre que eu quiser seria uma coisa muito boa. Então eu acabei comprando esse pet também. Aí, como se não bastasse isso tudo, ele veio conversar comigo uma última coisa. Ele precisava de uma galinha, uma galinha especial. E isso aconteceu. Ah, funciona! Eu falei que funcionava, né? É, você viu? Dá licença rapidinho, tá? Já volto rapidinho. Opa, tudo bom? Quanto tempo! Tá bom? O da hora é o pet fazendo... Cara, eu tenho certeza que ele não faz isso. Acho que ele faz mais um... Peraí, peraí, o que você quer aqui? Você não veio aqui pra dançar, né? Não, LG, eu preciso da tua ajuda, mano. Eita! Você lembra que... Não, não, calma, calma, calma. Relaxa. Você lembra que um tempo atrás você me conseguiu uma galinha de minérios? Tu perdeu elas? Não, eu não perdi. Na verdade, eu preciso de uma galinha que me dê um minério melhor. Deixa eu pensar... Depende qual. Então, na verdade, não tem muito uma específico, assim. Eu preciso da melhor que você tiver, mano. Entendo, entendo. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha geladeira alguma coisa. Você guarda a galinha na geladeira? Ela tava com calor. Ó, talvez eu tenha uma melhor, mas, assim, eu gostei do pet. Eu quero mais algum pet. O que você tem aí pra me oferecer? Eu tenho esse, que eu acabei de fazer. Na verdade, eu nem testei ele, LG. Tem engraçado que você comentou isso, mas... É, é um pet de maçã? Não, pega aí pra você ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Juggernaut. Muro de escudo, um minuto, enfraquece inimigos no ataque. Legal, vamos testar. Vem cá. Testar em quem? Em mim, uai. Você quer usar ele? Ah, vai. Me ataca. Ih. Hum, gostei. Você tá levando mais dano? Tô. Aham. Sério? Eu tô botando com a mão. Não, 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 não. Não, pera, então. É, não, 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 não. Interessante, interessante. Pô, mas eu não tomei dano. Isso é interessante de verdade, mano, porque a minha estrela d'alva vermelha, ela dá 21 de dano. É bastante coisa. Uh. Tá bom, temos um negócio. Tá, mas calma, você nem falou galinha. Que isso? Ué, você falou que ele é um minério valioso, que é melhor que diamante. É, é, é esmeralda. LG, a galinha tá calva, mano. Ah, pô, é o que tá tendo. Você quer qualidade ou aparência? Você vai jogar o livro pela capa agora? Não, não, não. Faz ela virar o negocinho de novo. Eu não tenho mais o cajado. Nossa, fez um barulho aí, acho que acabou o meu poder. Não bate mais, não. Tó. Aí, boa, boa. Tá, então, essa aqui é a galinha de esmeralda, né? Mano, então, na teoria, você sabe transmutar itens, né? Então, dá pra você transformar em qualquer minério, creio eu. É, não, não, eu não preciso disso. Eu preciso ir pra outra coisa. Mas vai servir, LG. Muito obrigado, viu? Você me salvou, mano. Tamo junto, tá? Tamo junto. Pera aqui, que esse bicho aqui come. É, eu acho que... Eu acho que é pepita de obsidiana. Como consegue isso? Ah, é, é, eu acho que só, né, fazer. Tipo, sabe fazer? Ah, tá bom, tchau. Tá, Sheldon, agora você sabe a história do porquê eu tenho esse pet. E também tem o rolê da galinha de esmeralda, que eu não expliquei ainda, né? E, na real, tudo começou naquele momento. Eu já tô aqui há muito tempo. Eu acho que já faz mais de um dia que eu tô aqui só parado pensando. Quer saber? Tá na hora de eu tomar alguma atitude. Ô, Ana, eu tô indo, tá? Obrigado pelo atendimento. A gente se fala mais depois, tá? Ah, Ana, peraí, Ana, 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 calma aí, quase que se... Oi, pode falar. Ó, essa roupa linda aí que você tá usando é uma roupa do canal, tá? Igual aquela do meio que até a filha atrás. O link tá na descrição pra quem quiser comprar, tá? Que é tempo limitado, Ana. Enfim, faz sentido, tá? Tá no roteiro, não questiona não, Ana. Tá doido. De qualquer forma, o que eu tava pensando era o seguinte. Eu acho que eu sei uma maneira de ficar forte, uma maneira de ficar mais forte que aquele cara azul, uma maneira de controlar esse poder, uma maneira de estar acima dele, uma maneira de estar acima de todo o que é isso? Ué, alguma coisa do Carlinho. As costas dele explodiu normal, né? De qualquer forma, a minha ideia depende totalmente do Sheldon. Vamos pra lá. Sheldon, Sheldon, Sheldon. Na real, agora que eu te vi, aliás, você tá bem? Que bom que você tá bem, tá, Sheldon? Eu gosto muito de você, tá? Eu fiquei pensando numa coisa. Será que agora que eu tô mais forte, Sheldon? Será que a magia de localização vai funcionar? Pera, Sheldon, eu volto em... Eu volto agora. Calma aí, deixa eu entrar na minha mente aqui, Sheldon. Tá, tô aqui. Continua vazio. Eu ainda não consigo mudar nada aqui. Mas dessa vez eu tenho ao menos a minha tocha. Tá, foca. Vamos tentar achar o house. Eu vou acabar com todos vocês, maldita. Pera, eu... Eu ouvi algo. Foi pra esse lado. Eu vejo algum sinal, alguma coisa. Ali. Pera, aquilo é fogo? Pera, será que essa fogueira representa a alma do house? Bom, ao menos não tá corroída. Deixa eu chegar mais perto. House? 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 Você tá me escutando? Você escuta alguma coisa? Eu vou caçar todos vocês, maldita raça de vampiros. Vampiros? Não, House. Sou eu. Pronto, Sheldon. Eu falei que ia ser coisa rápida. Eu trago novidades até que boas. Eu sentia pra esse storehouse. E eles vão falar algumas coisas estranhas, Sheldon. Mas eu não sei se eu sou capaz de localizar ele agora. Porém, eu tive uma ideia. Vindo aqui em cima, Sheldon. Eu tava pensando no seguinte, eu descobri no meu livro mágico que tem mais algumas coisas poderosas. Digamos que essa espada começa a ser besteira perto do que eu descobri. Eu achei coisas pra deixar tanto eu, quanto minhas espadas mais fortes, Sheldon. E eu quero fazer isso. Mas assim, Sheldon, na realidade, pra gente poder começar esse negócio, eu preciso decorar a sala lá, né? Tô zoando, Sheldon. Tô zoando, Sheldon. Já decorei. Vamos pegar aqui só as galinhas? Vai caber no meu inventário assim tudo? Eita, prelo, não vai caber. Bom, eu venho buscar mais. Calma aí, até porque esta é a nova sala de galinhas. Na real, é a mesma sala, mas com muita mais coisa. Agora também eu coloquei um sistema de baú aqui que tem pouquinha semente. Na real, eu fiquei muito tempo sem mexer com galinhas. E vocês acharam mesmo que eu não ia ter deixado farmando semente nesse tempo? Então a gente tem semente pra vida toda agora. O meu plano é colocar todas as galinhas aqui, olha, pra ir gerando de tudo. E, obviamente, as galinhas que sobrar a gente coloca aqui. Aí, ó, prontinho. Bastante galinha, gerando várias coisas diferentes pra nós. Agora, a gente vai receber encomenda do apu daqui a pouco da galinha de esmeralda. Então, vamos começar fazendo ela. É só misturar galinha de diamante com galinha de cacto verde. É fácil, ó. Diamante, cacto verde. Coloca as duas aqui rapidão. Um pack de semente. E agora espera, porque eu não tenho nenhuma magia de acelerar o tempo ainda. Mas, com isso, a gente vai ter como fazer todos os minérios. E aí que entra o tia da coisa. Sheldon, sabe todos os 200 diamantes que a gente tem agora? Eles não equivalem a nada. Eles são, basicamente, 0% de tudo que a gente tem que juntar. Até joguei na lixeira ali e esvaziei. É que, Sheldon, eu quero fazer uma espada. Um item tão poderoso que eu fiz as contas. A gente vai precisar de muitos minérios. E aquela quantidade não tá nem perto disso. Na real, deixa eu ver se pelo menos a galinha de esmeralda a gente conseguiu. Tá indo, tá indo. A parte boa é que agora, tendo a galinha de esmeralda, a gente vai ter também a de quartzo. E só vai faltar a galinha de netherite pra ter de todos os minérios padrões. A parte boa é que a gente, fazendo essa galinha de esmeralda, a gente vai ter de tudo. Porque a gente tem, ó, de carvão, ferro, ouro, diamante, esmeralda também e quartzo. Literalmente, todos os minérios que a gente pode ter aqui em Utopia. Padrões, né? Também temos os minérios como Steel, que é um dos que a gente vai começar a gerar e muito aqui. Agora é só esperar e ver se a nossa história vai mudar. Vamos lá, 97%, 98%, 99% e... Ah, não deu certo não. Mas o que importa é o que interessa. Bom dia, mano. Seis da manhã, dia de ter galinha de esmeralda. Vamos ver se a nossa comida tá ficando pronta aí. Ah, moleque! Duas galinhas de esmeralda. Pode parecer pouco, mas já é um começo. Só colocar as duas aqui, ó. Um pouquinho de semente. E logo, logo teremos muitas galinhas de esmeralda. Ô, Sheldon, você quer dar um passeio lá fora? Depois nós pode ir, tá bom? Já que você tá olhando pra lá. Aqueles ovos ali, né? Que você tá olhando. Ó, mas de qualquer forma, Sheldon, essa é a história de como conseguir as galinhas de esmeralda. E, consequentemente, um dos pets mais fortes de todos. O Jergenaut. E agora, a gente só precisa dar o próximo passo. Pra conseguir a melhor espada de todas. Até porque a gente já tá se tornando a pessoa mais forte de Utopia. Essa magia, essa espada e esse pet. E a nossa futura espada faz grande parte disso. Obrigado, Sheldon. Agora, vamos fazer a espada.